Novidades devem existir para a declaração do Imposto de Renda deste ano. Natânia já se organizou para ser uma das primeiras a contribuir com o Leão. Primeiramente eu providencio a documentação junto à empresa, levo para o contador, eu sempre faço com o contador, e dou a entrada o mais rápido possível, até pela questão da restituição, das primeiras a serem restituídas. Quem recebeu rendimentos tributáveis em 2015 e que soma um valor acima dos R$ 28 mil, é obrigado a declarar o Imposto de Renda conforme o prazo estabelecido pela Receita Federal. Mas é importante estar atento às regras e aos demais procedimentos. Nesse escritório de contabilidade, aumenta consideravelmente a procura por esse serviço, pois com o profissional contábil, todos esses cuidados e regras são obedecidos conforme a exigência da Receita Federal. No caso, a pessoa tem até o dia 30 de abril para fazer sua declaração de pessoa física, passando desse prazo, ela é obrigada a pagar uma multa no valor de R$ 100 a R$ 105,14. É importante não deixar para a última hora, né? O quanto antes, melhor. O quanto antes é melhor. O principal cuidado é fazer tudo dentro do prazo e ter a preocupação para não cair na malha fina. Deixar para a última hora, jamais? Jamais. No último dia, geralmente, dá até um certo congestionamento no sistema, então eu prefiro ser das primeiras. Eu gosto de me antecipar.